Olá pessoal, a TVIETO está presente na sessão fotográfica das candidatas ao concurso Missingola Universidade 2016. Acompanhe, fique ligado! Daniela Domingos, como é que você é organizadora do concurso Missingola Universidade? É uma experiência nova, nunca fui organizadora de Missingola, esse desafio e eu abracei, eu gosto de desafios, eu sou uma mulher que, sei lá, gosto de novos desafios e realizar esse concurso, de certeza não está a ser fácil, mas está a ser agradável. Quantas candidatas foram apuradas no dia do casting para a gala? Bem, foram dois dias de casting, como o concurso Missingola Universitário é um concurso com grandes requisitos, então tivemos duas fases, tivemos a primeira que foi apurada nove e a segunda que também foi apurada nove. Priscila Araújo. Priscila, o que te levou a concorrer no concurso Missingola Universidade? Hum, vontade de ganhar e participar também. Eu sempre gostei do mundo da moda e sempre tive o desejo de participar em um concurso de Missingola. E apareceu a oportunidade e cá estou. Por ser um concurso académico, eu tenho potência para estar, por ser castor, para ganhar. O que me levou a participar do concurso é o fator de que eu Missingola Universidades, nesse caso estamos aqui para as dificuldades que as nossas universidades apresentam. E como Missingola, representar o meu Instituto Superior Politécnico de Ciências e Tecnologia, eu venho apresentar nesse concurso as dificuldades que como aluno de ciências criminais temos na nossa faculdade. É para representar o meu Instituto, que estava a precisar de uma candidata e assim candidatei-me para castanho. Primeiramente, representar a minha universidade e eu também gosto e me sinto feliz participando. Primeiramente foi uma curiosidade minha pelo gosto da moda, ou seja, uma paixão que eu tenho e aquela experiência, aquela sensação de experimentar algo novo. Bom, primeiramente por ser uma experiência nova e também o incentivo de algumas pessoas, como familiares, amigos e colegas. Bem, o que levou-me a participar no concurso Missingola Universidade é a vontade que eu carrego, ou seja, é um sonho que eu tenho desde criança e é uma oportunidade, não hesitei em participar. Primeiro, para representar a minha universidade e mostrar o quanto ela tem um nível de ensino. E se for eleita Missingola, qual será o seu projeto? Pretendo o combate da criminalidade, promover palestras para os mesmos não cometerem estes crimes. Se eu levar a coroa, o meu projeto será a luta contra as crianças desfavorecidas. Combater contra o lixo cá em Luanda. Trabalhar com políticas de incentivo para ajudar os jovens universitários. Se for eleita Missingola Universidade 2016, irei trabalhar com as crianças que sofrem de anemia falciforme e ajudarei o comete a trabalhar alguns projetos que acarretam a nossa sociedade, que é o nível acadêmico dos universitários e não só. O meu projeto será principalmente com os jovens, e neste caso os jovens universitários. Se for eleita, eu gostaria de participar, de ter o projeto da violência doméstica, visto que é um problema que assola muito o nosso país, principalmente as mulheres, gostaria de ajudar, poder contribuir, dar o meu contribuído para este projeto. Que é muito bom estar aqui no concurso. Minha mãe e a minha irmã. Amigas, a minha gente e os meus familiares. Foi uma amiga minha. E qual é a mensagem que deixa as pessoas que um dia gostarão de participar num concurso como esse? Que o próximo ano tentem a sua sorte e vendo que daí é muito bom participar nestes concursos. Eu, a mensagem que eu deixo é que eles devem participar, tentar a sorte, porque eu também tentei e nunca se sabe se eu vou ganhar. Ok, com tudo, obrigada e boa sorte. Obrigada, eu. Assim foram as entrevistas com as candidatas ao concurso Miss Universidade 2016. Fique ligado à gala brevemente, a TV estará presente para mostrar tudo o que vai decorrer à gala Miss Universidade 2016. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto